Certo conferindo. Propulsão. Pronto para o negócio. GNC. Pronto. Integridade. Chegada. Orientação. Pronto. Pessurização da cabine em andamento. Estamos preparando para a ignição. Gravadores de voo ligados. Maltão. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Em 2022. Da Disney e Pixar. O infinito. Ou a guarda. O infinito. O infinito. O infinito. Em 2022.